Música Pai guerreiro sempre foi, com amor cuidou de nós Deus abençoe sua força, nosso herói sempre sós Obrigado por seu carinho, toda família agradece Pai guerreiro nosso orgulho, em seu abraço a gente cresce Feliz dia dos pais, obrigado pai, por tanto amor Teu exemplo nos guia, guardaremos pra sempre no coração Pai guerreiro tua luz, dos caminhos que seguimos Sempre gratos seremos, com amor e fé permanecemos Guerreiro do dia a dia, em cada luta uma vitória Temos orgulho de você, marcado na nossa história Música Feliz dia dos pais, obrigado pai, por tanto amor Teu exemplo nos guia, guardaremos pra sempre no coração Música Obrigado por seu carinho, toda família agradece Pai guerreiro nosso orgulho, em seu abraço a gente cresce Feliz dia dos pais, obrigado pai, por tanto amor Teu exemplo nos guia, guardaremos pra sempre no coração No coração Música 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 Música